Ae, o magnífico tá no baile, DJ GP, tu tem que respeitar hein, vamos aturar Para não porra, deixa o bagulho fluir em GP, deixa pô, é o GP da ZL Foi no baile de favela que tudo aconteceu, foi no baile de favela que tudo aconteceu Amigo DJ, olha o caô, foi o tal de Poffy, 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 Pffy, Poffy, Poffy, Poffy no Pop! Tchau, tchau. Friozinho desse, ela de papinho gostoso Fotinha de babydoll, só pra me deixar nervoso Se eu brotar na base dela, hoje é CPF novo Se vir de papinho de novo, hoje é CPF novo Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Oi, tudo bem, como vai? 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 Joga a buceta pra frente Joga a buceta pra trás Joga a buceta pra frente Joga a buceta pra trás 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 Joga a buceta pra trás